Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Gente, eu hoje vim aqui pra fazer pra vocês tulipa. Tulipa é a asinha do frango, tá bom? Vai ser assim uma coisinha bem rápida. Bora lá? Ó pessoal, aqui eu tenho 1kg de asa, mas ela tá, gente, ó, tá? Tá toda inteirinha. Eu vou mostrar como é que corta, tá bom? Aqui, pessoal, eu tenho 1 ovo. Eu vou usar 1 ovo, tá, gente? Pra poder empanar. Mas eu deixei mais 1 aqui, que se eu precisar, eu vou usar mais 1. Mas até então eu só vou usar 1. 1 limão, tá? Pra temperar. O alho. Ó, gente, aqui eu tenho, ó, calabresa. Tempero baiano, cominho e sálvia, tá bom? Pra temperar. E o meu alho, né, gente, que tá aqui. Aqui eu tenho, ó, a farinha de rosca, gente, só que é a panko, tá? Essa é a panko. Fica maravilhosa. E tem a farinha de trigo, tá bom? Que é que eu vou empanar a tulipinha. E aqui, gente, eu tenho o vinagre, tá? Pra poder lavar as asinhas, tá bom? Bora lá? Aí aqui, gente, ó, eu vou colocar essa asinha aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou separar essa parte aqui. Eu vou tirar isso aqui. O drumete, né? O drumetinho. E vou tirar essa ponta aqui, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui. Bem na juntinha. Vou separar isso aqui, tá? Que eu não vou usar. Mas eu vou usar depois pra outra coisa, né, pessoal? Não se joga fora. Essa parte aqui, gente, ó, eu vou cortar aqui também. Na juntinha, se tá vendo que tá certinho. E vai ficar isso aqui, tá, gente? Isso aqui se chama tulipa, tá bom? E essa ponta aqui, pessoal, eu vou usar pra fazer caldo. Eu não jogo fora, tá? Eu vou cozinhar pra fazer caldo de frango. Que aí eu uso depois em outras coisas, tá bom? E assim, gente, é... Se você não quiser comprar asa, quiser ali comprar, já ela pronta, vende no mercado, tá? Já tem ali os saquinhos. Ela já vem ali cortadinha, tulipinha. Só que é um pouquinho mais cara, né? Eu prefiro assim. Assim, a asinha, eu já prefiro assim. Por quê, pessoal? Eu corto, né? Do meu jeitinho. Limpo direitinho. Pago mais barato um pouquinho, né? Porque é a asinha. Apesar que a asa hoje tá bastante cara, né, gente? Já foi barata. Hoje não é mais. Tá bom? Aí aqui, gente, ó. Eu vou cortar todas elas. E vou depois passar elas no vinagre, tá bom? Eu vou cortar aqui. Vocês já viram como é que fica. Tá vendo? E depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que fica direitinho. Tá bom? Ó, gente. Tá aqui, ó. A minha tulipinha, tá? Cortadinha direitinha. Limpinha. Lavei com vinagre. Tá? Tá toda limpinha. Vou botar um dente de alho, tá? É só um pouquinho. Vou colocar aqui, pessoal, ó. Os meus condimentosinhos. Tá? Vou colocar o sal, né, gente? Uma colherzinha dessa assim de sal. Só que como eu já falei, né, pessoal? Sal é a gosto. Tá bom, gente. Deixa eu pra não salgar. Ó, vou botar a minha sálvia. Picadinha. Vai dar um gostinho, né, pessoal? Vou espremer o meu limãozinho aqui. A minha bandinha de limão. Tô botando assim, gente. Porque ele tem caroço, tá? Bastante caroço. Que esse é aquele limão galego, sabe? Então ele tem bastante carocinho, ó. Tá vendo? Esse limão é maravilhoso, gente. Nossa Senhora. Muito bom. Vou botar um pouco de limão. Gente, pode ser limão. Pode ser vinagre. Tá bom? Vocês usam aquilo que vocês tiverem em casa. Aquilo que vocês mais gostarem. Tá bom? Aqui não tem regra não, tá, pessoal? A regra quem faz é você. A comida é sua. Vou fazer isso, mexer. Aí, gente, vocês podem deixar descansar um pouquinho, tá bom? Eu vou deixar a minha ali descansar um pouco. Que é pra que o sal penetre nela, tá bom? E já já a gente volta só pra empanar. Deixa eu provar o meu salzinho. Hum, tá uma delícia. Vou mexer com a mão um tiquinho, sabe, gente? Só pra passar aqui uma energia pra essa comidinha. Pra ficar gostosa. Hum, pronto. Agora vai ficar saborosa. Ó, gente, agora o que você vai fazer, pessoal? Você vai pegar o ovo, vai colocar um pouquinho de sal. E bater. Aqui, pessoal, tá batidinho o nosso ovo. Vou pegar a nossa tulipinha aqui. Ó, gente, eu tô trabalhando aqui, ó. Olha só, um quilo de asa. Olha, olha o que virou. Hum, que namorido. Uns 300 gramas, né? 500, um pouco menos de 500 gramas. Acho que uns 500 gramas só, gente. Foi o que deu. É muito pouco, né, gente? Nossa Senhora, é pouco demais. Mas vou fazer isso, ó. Passa aqui, ó, no trigo. Eu gosto assim, tá, gente? Porque eu acho que fica melhor, fica mais sequinha, sabe? Fica mais... Fica ótimo. Eu gosto assim. Aí aqui, gente, eu passo aqui no ovo. Tá? E do ovo, eu levo pra minha farinha de rosca. Olha, pessoal, só que essa farinha de rosca, ela é da Panko. Só que você também pode usar a farinha normal, a farinha de rosca normal que você tem em casa. De outras marcas. É, é, namorido, sair de outras marcas. Mas essa daqui, gente, fica, olha... Mais consistente. Fica mais... Ela fica mais crocante. Sabe? É muito boa. Aí que eu fiz aqui, vou tirar, vou colocar aqui. Vou passar outra aqui, tá, gente? Ó. Vou fazer isso aqui. A ordem é essa, né? A ordem é essa. Eu passei a fazer mais uma aqui pra vocês. Agora no trigo, depois no ovo e depois no... Na farinha de rosca. Olha, pessoal, vocês passam no trigo se vocês quiserem. Eu gosto assim, tá? Gosto ali de passar assim o trigo que pra mim fica melhor. Depende do quê? Tem coisas que fica bem no trigo e tem coisas que não fica, tá? O empanado. Peixe não fica legal no trigo, dependendo do peixe, né? Mas aqui fica muito bom. Particularmente eu gosto. Quer, mano? O peixe fica mais gostoso no fubá. É, no fubá. Quando é peixe frito, essas coisas assim, é melhor no fubá. Passa aqui de novo, gente. E, pessoal, aqui eu vou terminar de empanar as minhas tulipas. E daqui a pouco eu volto mostrando a vocês, tá bom? Pra gente fritar. Ó, gente, tá aqui, ó, as nossas tulipinhas, tá? Todas prontinhas já. A minha gordura está aqui quentinha, tá, gente? Aí eu vou colocar as tulipinhas pra poder fritar. Bora lá. Ó, pessoal, o óleo não pode estar muito quente, tá, gente? Senão também ela vai fritar rápido demais e vai ficar crua por dentro. Então tem que ser com calma. O óleo não pode estar muito quente, tá bom? Aí, pessoal, ó, coloca aqui e deixa. Só vou colocar três, mas não, senão o óleo acaba ficando frio também, tá? E não é isso que a gente quer, tá bom? Deixa ela fritando aqui com calma. Ó, gente, agora, pessoal, ó, eu vou tirar. Deixa escorrer. Tá, gente? Essa pra mim tá boa. Ó, pessoal, vou terminar aqui de fritar as outras e depois eu volto com elas prontas mostrando pra vocês, tá bem? Olha, gente, aqui os nossos, as nossas tulipinhas. Pessoal, improvisei aqui um baldinho, sabe, pra gente poder experimentar. E fiz aqui também, pessoal, esse molhinho aqui é simples, sabe, pra gente poder comer as nossas tulipinhas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É uma receitinha, gente, bem simples, sabe, e bem fácil de fazer, né? As crianças vão adorar, é lógico, pessoal, que se for fazer pra criança, vocês não coloquem pimenta, tá bom? Eu coloquei pimenta aqui na minha casa porque é que eu não tenho criança, tá? É só o namorido e a neguinha aqui, entendeu? Então, assim, e a gente gosta de comer pimenta. Então, onde tem criança, vocês não coloquem, tá bom? E aí, gente, ó, elas vão amar. Isso é muito bom, pessoal. Eu vou experimentar pra vocês, pra vocês verem que maravilha. Não vou colocar em prato, tá, gente? Vai ser assim mesmo, comendo baldinho. Tudo de volta. Tá bom, pessoal? Olha só, gente, espero ali que vocês gostem, que vocês, ó, curtam, tá? Comentem aqui embaixo, pessoal. Tá legal? E beijo, e até o próximo vídeo. Gente, ó, gratidão. Tá? Experimenta. Isso é tão bom. Olha o barulhinho. Vamos ver se isso, tá, gente? Crocante, ó. Nossa, o tamanho desse papo, tá bom? Ó. Tá sequinho, ó. Tá bem sequinho, gente. Sabe por quê? O limão ajuda a deixar a... Ajuda a carne a cozinhar. E fica uma maravilha, ó. Vou pegar um molhinho aqui, assim, pessoal, ó. Hum, tá um pouquinho? Maravilha. 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 Maravilha.